Oi pessoal, eu sou o Bialbaum e hoje estou aqui apresentando para vocês a linha Faz de Verdade com o brinquedo Barra de Cereais. Hoje vamos fazer uma barrinha de cereal com amendoim descascado, torrado e sem sal, suco de laranja, uva passa, coco ralado e chocolate 70% cacau. Vamos começar com 4 colheres do amendoim torrado e triturado, certo? Um pouco das uvas passas, 2 colheres de suco de laranja e agora é só misturar. E nós também podemos utilizar a granola como outro sabor para a nossa barra de cereal. Agora a nossa mistura está pronta, vamos deixá-la um pouco de lado e colocar o chocolate na forminha de silicone e deixar no micro-ondas por 40 segundos até que derreta. E essa forminha de silicone pode ir no micro-ondas, certo? Você tem que deixá-la sem tampa, sim. Vamos levá-la para o micro-ondas por 40 segundos. Pronto, agora que já está derretido, vamos colocar a tampa e fazer a nossa primeira camada na forminha da barra de cereal. E levá-la à geladeira por aproximadamente 15 minutos. E agora que o chocolate já endureceu, podemos colocar o nosso recheio. Agora temos que cobrir mais uma camada com chocolate. E levá-la à geladeira por 15 minutos. E agora que já se passaram 15 minutos, vamos desenformar. E fazer a decoração. Para isso, vamos ter que trocar o bico. E deixar esse daqui para decorar melhor. Vamos pôr um pouquinho a mais de chocolate. E coco ralado por cima. E agora já está pronto. Tenho certeza que vocês vão adorar o sabor. E divirtam-se. E aí E aí E aí E aí